Olá, meu nome é Carla Alessandra, sou acadêmica de medicina na Universidade de Vassouros e vou apresentar um trabalho sobre os impactos causados pela pandemia da Covid-19 em pessoas com transtorno do espectro autista. Introdução A Covid-19, que tem como agente etiológico o vírus SARS-CoV-2, foi identificada pela primeira vez em Wuhan, na China, no final de 2019. Rapidamente se disseminou pelo mundo e, em março de 2020, foi declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde. O meio contrário para tentar controlar a propagação do vírus foi o isolamento social, porém impactou diretamente na vida da população mundial, na área econômica e social. Destaque-se os indivíduos com transtorno do espectro autista, os quais possuem um distúrbio do neurodesenvolvimento, no qual são fortemente adequados a rotinas, seja para higiene, alimentação, educação ou lazer. Possuem déficits na comunicação, em interação social e também comportamentos repetitivos e estereotipados. Objetivos Analisar a mudança que houve na vida e na rotina de indivíduos com transtorno do espectro autista durante o isolamento social em decorrência da pandemia da COVID-19. Metodologia A busca foi realizada nas bases de dados PubMed e BVS, utilizando os seguintes descritores retirados da base do DEX, Autismo Spectrum Disorder, COVID Pandemic e Anzire, utilizando o indicador booleano AND entre as palavras nos campos de busca. Foram adotados como critérios para a inclusão nos textos os idiomas inglês, português e espanhol, no período de 2017 a 2022. Como critério de exclusão, foram excluídos os artigos que não abordassem o tema. Foram encontrados 48 artigos e, após aplicação dos critérios, foram selecionados 15 artigos. Resultados e discussão Com o fechamento das escolas, o ensino migrou para a área remota e esse foi um novo desafio para todos os alunos. Parte dos autistas sentiram essa mudança de forma negativa, pois o ambiente era outro. Não havia ajuda e atenção especial de mediadores, além da fácil distração por estar em casa com a família. Dessa forma, alguns médicos orientaram a maneira desses alunos poderiam se inserir nessa nova realidade de forma gradual. Para isso, seria preciso que as aulas fossem ministradas em horários mais curtos e que fossem aumentando conforme o tempo. Porém, outros estudos referem que autistas de alto funcionamento se adaptaram melhor no ensino remoto, pois relatavam que no ensino presencial tinham ansiedade pela demanda social. As terapias comportamentais que servem para ajudar no desenvolvimento também passaram a ser de forma remota, e foram essenciais para o acompanhamento durante o isolamento, visto que vários indivíduos foram identificados aumento dos sintomas como ansiedade, depressão, agressividade e irritabilidade. Além desses indivíduos, outros que não apresentavam sintomas passaram a desenvolver durante a pandemia. Para muitos autistas, a compreensão da definição de pandemia e as alterações na rotina foram difíceis de serem assimiladas. Os pais tiveram que explicar de forma cautelosa para não desencadear ansiedade. Também foi preciso ensinar protocolos de segurança, como o uso de álcool em gel, uso de máscaras, que em muitos não foi bem aceito pela estimulação sensorial. Outro ponto é a saúde dos cuidadores. Esses adultos também tiveram sua rotina alterada, devendo disponibilizar maior tempo do seu dia para o cuidado do seu filho. E muitas das vezes não conseguiam conciliar os outros a fazeres, e permitiam que a criança ou o adolescente passasse maior tempo fazendo uso de telas, para que não ficassem distraídos. Essa maior demanda da atenção acarretou em níveis elevados de estresse e ansiedade para esses cuidadores. Conclusão Estudos mostram que devido ao isolamento social, pode ser que indivíduos com transtorno do espectro autista tenham maiores dificuldades de interação social após a pandemia da Covid-19. O uso exacerbado de telas também gera impacto negativo, pois atraem a atenção e faz com que o autista deixe de interagir com outras pessoas em detrimento da tecnologia. Além disso, foi confirmado que a mudança de rotina possibilitou o aumento dos sintomas psiquiátricos. Essas são as referências. Obrigada.